Ex-BBB Lucas Bissoli surge na academia e beleza impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O belo ex-BBB Lucas Bissoli impressionou sua legião de fãs e admiradores com uma nova publicação feita em suas redes sociais. Nas imagens, o gato surgiu treinando em uma academia e mostrou seu corpo musculoso ao surgir levantando o peso. Dono de uma beleza única? Ele foi muito elogiado nos comentários. Esse homem é meu sonho de consumo, diz para uma seguidora. Há como ele é gato, gente, afirmou outra fã. Esse Lucas é um pedaço de mau caminho, brincou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Lucas Bissoli? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!